Olá gente, estamos aqui na paróquia de São Francisco das Chagas para conversar com a pessoa que chegou há 6 anos atrás, 2013, o Frei Osmar onde durante todo esse período ele conseguiu fazer com que o povo de Bacabal aderisse ele como bacabalense mas como tudo na vida passa, e aí o Frei Osmar já está agora sendo designado para uma outra missão, uma outra cidade e vamos falar com ele aqui sobre os seus trabalhos que ele desenvolveu aqui na paróquia de São Francisco, aqui em Bacabal e Frei, 6 anos, passou muito rápido, agora uma outra missão que está vindo aí, né? É, com certeza. Tudo isso é motivo de gratidão a Deus, agradecer a Deus por tudo como você falou, os trabalhos que foram desenvolvidos aqui, mas é claro que nada teria sido possível fazer sem primeiramente a ajuda de Deus e também sem a ajuda dos paroquianos, do nosso povo querido, né? As pessoas que acreditaram no nosso trabalho e quantas atividades, né? Que nós podemos elencar aqui, né? Atividades que foram iniciadas e algumas que inclusive nós desejamos que continue com certeza com o novo paroco que é o Frei James Carneiro, que ele irá dar continuidade, né? Como por exemplo o Fogaréu, né? Que é esse evento já que já é uma tradição esse ano, se Deus quiser, já vai ser a quinta edição da procissão do Fogaréu onde nós vamos contar com a presença e o apoio de tantas pessoas que assim como nos apoiaram também durante a minha gestão com certeza irão continuar apoiando não somente o Fogaréu, mas também tantas outras atividades da paróquia que eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, né? Por todo o carinho que eu fui acolhido como você disse, né? Que eu fui acolhido aqui na cidade como cidadão bacabalense e eu tenho muito orgulho de dizer que de fato eu sou, Bacabal faz parte dessa minha história praticamente foi a primeira paróquia que eu fui enviado depois de ordenado e como eu não esperava inclusive que eu já fosse assumir a missão como paroco mas pelos designios de Deus eu me tornei, me foi colocada, designada essa missão de ser paroco aqui desta paróquia pra essa cidade onde eu vou inclusive, que é Piripiri, interior do Piauí eu vou exercer uma outra missão como vigário paroquial, auxiliar do paroco lá que é o Frei Leandro e eu vou com muita alegria, a paróquia de lá também é uma paróquia muito acolhedora, tenho alguns amigos lá, pessoas que eu tenho um carinho muito especial e que com certeza nós iremos dar continuidade nesse trabalho de evangelização e que aqui eu tenho certeza que assim como eu fui bem acolhido o novo paroco Frei James Carneiro também será muito bem acolhido Frei, durante esse período que o senhor esteve aqui em Marcabal o que foi que mais marcou na sua vida, nessa estadia? Olha, eu posso dizer assim que é o acolhimento das pessoas sabe, a forma como as pessoas aqui acolhem e eu digo especialmente o povo dessa paróquia é um povo de muita coragem, é um povo destemido no sentido assim de que tantas atividades que nós iniciamos eu lembro quando nós iniciamos o início da campanha que nós fizemos para adquirir os novos instrumentos da igreja e o novo sistema de som da nossa igreja matriz eu lembro que as pessoas abraçaram a si mesmo e confiaram, porque a pessoa de certa forma as pessoas tem que confiar no trabalho e que realmente aquilo será executado aquela confiança, a contribuição que as pessoas estão dando que aquilo realmente será feito e eu posso dizer assim que eu acho que um dos mais eu acho que uma das mais relevantes eu posso dizer que é o fogaréu pelo fato de eu acho que ser a mais conhecida digamos assim mas eu posso dizer que assim como tantas outras atividades também tiveram sua relevância, tiveram sua importância mas é claro que eu acho que a mais conhecida se tornou de fato a posição do fogaréu Frei, agora o senhor já foi designado para uma outra cidade e esse trabalho foi reconhecido é tão tal que a repercussão está muito grande na cidade devido a sua ida para essa outra missão eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o povo de Bacabal sobre esse novo Frei que vem também e pudesse deixar aí não um adeus, mas sim simplesmente uma ida mas que possa voltar a qualquer momento é com certeza é um até logo que nós damos assim que com certeza nós um dia iremos nos ver novamente e eu tenho certeza como as pessoas dizem que quem bebe água no Meari não se esquece mais de fato eu só tenho a dizer assim que um pedido que eu faço para todos os paroquianos que acolham com carinho o novo Paro com o Frei James é uma pessoa de muito diálogo um confrade ele tem muita abertura inclusive uma coisa importante que ele me falou que todas as iniciativas boas aquilo que está dando certo ele vai dar continuidade ele não vai querer mudar até porque quando a gente chega num lugar novo e de fato a gente não pode querer chegar mudando ele vai ter essa sensibilidade de olhar de observar de ouvir as pessoas afinal de contas esse é o papel também do pastor de ouvir as suas ovelhas também de dar aquela atenção e ele é muito aberto para isso para ouvir as pessoas eu peço que as pessoas acolham como eu disse assim como eu fui bem acolhido que ele também seja muito bem acolhido e que ele possa contar com o apoio de todas as pessoas que nos ajudaram durante a minha gestão que ajudem esse nosso confrade também afinal de contas todos nós gostamos dessa paróquia e queremos o bem dessa paróquia que nós tanto gostamos e que independente de eu estar aqui as atividades e os trabalhos irão continuar só para finalizar final de semana dia 10 vai ter aí portanto uma missa isso lembrando que não vai ser a missa às 17 horas não vai ter a missa das 17 horas como de costume e nem das 19 horas também nós vamos ter será a missa apenas das 18 horas aliás às 6 horas da tarde às 18 horas no domingo dia 10 a missa de envio a missa de envio minha e também do freiro eberto que também foi transferido para Terezinha então assim eu convido mesmo a todos porque inclusive vai vir muitas pessoas paroquianos pessoas dos interiores pessoas de várias regiões também que vão estar aqui e venha participar dessa celebração que está sendo preparado com muito carinho pelos paroquianos não é despedida mas é um até logo onde nós vamos poder celebrar colocar diante do Senhor esse momento de transição esse momento de mudança e sobretudo de agradecimento agradecer a Deus por tudo aquilo que as pessoas representaram na minha vida durante esses 6 anos